Música Em meio a fauna e flora do Pantanal de Inhecolândia, uma fazenda do município de Rio Verde de Mato Grosso tem chamado a atenção devido ao seu sistema de produção de gado. Bahia do Roseiro, um exemplo de sucesso que investiu em manejo, sucesso, genética e nutrição animal. Música No dia 25 de abril, pecuaristas de todo o Brasil tiveram a oportunidade de conhecer de perto o projeto que alcançou resultados excepcionais. Esse foi o segundo dia de campo que fez parte da programação da Expo Grande, um evento organizado pela fazenda, a Dames e a Crisul. O proprietário, René Nogueira, recepcionou cerca de 300 convidados no estilo pantaneiro, com o quebra torto. Música Um dia para trocar experiências e descobrir os segredos para fazer da criação uma atividade lucrativa, e claro, reconhecendo a importância de parcerias. Música O resultado foi acima do que eu esperei, porque com o gerente, o Wagner, através dele, que pela amizade que ele tinha, o pessoal da Dames, né, aí conseguimos esse trabalho e estou super contente e está excelente, está acima da média, assim, que eu esperava. Música Isso daí não tem, eu não tenho nem o que comparar, né, antigamente com agora. E a nossa parceria com a Dames só vem crescendo, passa ano, cada ano. Começamos só com sal mineral. Hoje, nós estamos dando um mineral para cada categoria específico. É, dá o criaçaque para o gado de cria, é, proteico para o gado jovem, para as nuvilhas, é, ração, cripe para os bezerros, ração de potencializado para os boi de engorda, é, K1 no acabamento, então, assim, é, nós só tivemos a ganhar. Música A programação ainda contou com uma palestra do PHD em Zotecnia Flávio Dutra, que deu dicas para se construir uma relação de custo-benefício investindo na suplementação, desde a base do plantel. A gente tem que cuidar muito do bezerro, a gente tem que cuidar muito do garrote, tá, porque é a base, ou seja, a hora que a gente entra na fase de terminação, já é uma fase da vida do animal mais curta. Eu não posso estender muito a recria, eu só consigo encurtar essa recria via estratégia de suplementação. Isso vai melhorar as margens de lucratividade da fazenda, tá. Então nós estamos pagando bezerros aí de R$ 1.300, R$ 1.400, chegando até R$ 1.600 um bezerro. A única forma que eu tenho de diluir esse custo inicial do bezerro é colocando mais carcaça nele, colocando mais arrobas nele. Então eu tenho que matar esse animal mais pesado. E se eu simplesmente deixá-lo lá no pasto, só com sal mineral, isso é insuficiente para fazer ele ganhar esse peso naquela projeção que a gente quer, que é bater um boi até 24 meses de idade. Mais que um dia de campo, uma aula prática com animais que comprovam ser possível o encurtamento de ciclo para o abate. Quer dizer, isso aqui tem a informação, tem a orientação técnica e tem o exemplo. Então diz que o produtor rural, ele acredita naquilo que ele vê. Então nós falamos e mostramos. Esse que é a eficiência desse dia de campo. E o Pantanal, nós temos que desmistificar essa ideia, né, que o Pantanal é apenas um berçário da natureza. O Pantanal, além disso, você preservando e você fazendo uma atividade com sustentabilidade, pode ser uma atividade extremamente rentável, como é esse projeto aqui. Então nós temos hoje o Pantanal como a maior reserva da pecuária de cria do país. A lição que fica é da união entre a experiência do homem do campo e uma empresa que oferece todas as condições para obter o êxito. A gente trabalha com acompanhamento e aqui a gente veio demonstrar isso. Onde o trabalho teve um começo, meio e fim. E é onde nós conseguimos aumentar a rentabilidade da propriedade. Um dia de campo marcante para a pecuária brasileira. Um dia de campo marcante para a pecuária brasileira. Um dia de campo marcante para a pecuária brasileira. Um dia de campo marcante para a pecuária brasileira. Um dia de campo marcante para a pecuária brasileira. Um dia de campo marcante para a pecuária brasileira. Um dia de campo marcante para a pecuária brasileira. Um dia de campo marcante para a pecuária brasileira. Um dia de campo marcante para a pecuária brasileira. Um dia de campo marcante para a pecuária brasileira. Obrigado.